E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então eles já mudaram aqui a skin do que estava anterior, que era do... Ah, esqueci. Do Halloween para tema de Natal. Talvez vocês só vão ver esse vídeo depois. Hoje estou fazendo estoque de vídeos. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui os presentes diários. 40 de energia. Nossa, um milhão, cara! Belezinha. Então tem aqui os presentinhos aqui. Deixa eu abrir aqui os baús especiais. Então tem esse 100. Vamos ver o que ele vai me dar. Vamos abrir o outro baúzinho. Baúzinho especial. Ok. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?